O que acontecerá para quem não crer nos segredos de Medjugorje? Bem sabemos irmãos que os segredos de Medjugorje ainda não foram revelados. Aí está na tela a vidente Miriana Dragicevic Souto e o padre Petar Lishibisic ou traduzindo Pedro. Ele tem o mesmo nome do primeiro Papa, São Pedro. E é ele que foi escolhido pela vidente Miriana para revelar esses segredos ao mundo, ao mundo inteiro. Mas a pergunta que fica é, e quem não acredita nesses segredos de Medjugorje? Os não crentes. Bom meus irmãos, a única coisa que eu posso dizer é que aqueles que não acreditam que realmente existem esses segredos serão pegos de surpresa quando vier a tona. Pois Nossa Senhora em Medjugorje, ela já disse várias vezes, aliás, algumas vezes, que muitos vão ver o sinal deixado por Nossa Senhora, por autorização de Deus na colina das aparições. E muita gente ainda não vai acreditar. Nossa Senhora já deixou bem claro que aquele sinal é indestrutível, as mãos humanas não serão capazes de destruir. E ainda Nossa Senhora disse, quem ver aquele sinal vai ver logo o que vem de Deus. Não foram feitos por mãos humanas. Mas, e quem não acredita, Medjugorje, nesses segredos? Por que está demorando tanto esses segredos a serem revelados? Bom, para quem acredita, você continua sendo o mesmo, meu irmão, minha irmã. Oração, Eucaristia, confissão frequentemente. Nossa Senhora em Medjugorje, ela aconselha a confissão de pelo menos uma vez por mês. Leitura da Sagrada Escritura e o jejum, né? Que muita gente não consegue fazer aquele jejum. É difícil, é difícil. Mas tente, vá tentando devagarzinho, não precisa ir de forma muito rígida. Vai fazendo o jejum de forma devagar. Nossa Senhora deixou essas cinco pedrinhas. Que é um grande conteúdo das mensagens de Medjugorje. Primeiro, oração. Nossa Senhora, no dia 28 de novembro de 83, disse Meus filhos, rezem, rezem, rezem. Lembre-se de que o mais importante nas nossas vidas é a oração. No dia 20 de abril de 84, Nossa Senhora disse A oração é uma conversa com Deus. Orar significa ouvir a Deus. A oração leva-nos a conhecer a felicidade. No dia 28 de março de 85, Nossa Senhora disse Queridos filhos, hoje quero chamar-vos a rezar, rezar e rezar. Através da oração, chegareis a conhecer a maior alegria É a maneira de superar situações que parecem não ter saída Obrigado por terem começado a orar Cada um de vós é querido no meu coração E agradeço a todos os que reavivaram a oração nas suas famílias Obrigado por terem respondido ao meu chamamento Então, se você, meu irmão ou minha irmã, continua no caminho de oração Maravilha! Maravilha! Continue neste caminho É um sinal de que você acredita Nas coisas eternas É um sinal que Você quer mudar através da oração Nossa Senhora disse também que a Eucaristia É muito importante Muito importante Em 3 de abril de 86, Nossa Senhora deixou uma mensagem Queridos filhos, desejo chamá-los a viver a Santa Missa Muitos de vós experimentaram a beleza da Missa Mas alguns vêm com relutância Eu escolhi-vos, meus queridos filhos E Jesus está-vos a dar suas graças na Santa Missa Portanto, vivam conscientemente a Santa Missa Procurai que a Santa Missa seja assistida com gosto Venham com amor e façam a vossa Santa Missa Obrigado por responder ao meu chamamento Ou ao meu chamado Nossa Senhora que pede para levarmos a Missa Com seriedade, irmãos Jesus e Nossa Senhora estão presentes na Missa O céu está presente na Missa A gente não vê porque Os anjos são invisíveis Aos nossos olhos Os nossos santos Nossa Senhora Toda a corte celeste estão com corpos gloriosos São invisíveis ao nosso olho nur Mas estão presentes ali na Santa Missa É ali que se derrama chuva de graças Cura, libertação É ali que você alcança a santidade É na Missa Confissão mensal Nossa Senhora pede Para que nós possamos nos confessar mensalmente E isso vai nos ajudar, irmãos e irmãs A crescer em santidade Nossa Senhora disse em dezembro de 83 A confissão mensal será um remédio para a igreja do ocidente Sessões inteiras da igreja poderiam ser curadas Se os crentes se confessassem ao menos uma vez por mês Veja o que Nossa Senhora disse A confissão cura nossa alma Cura o nosso espírito Cura a nossa consciência Cura o nosso corpo das enfermidades Por que existe tanta gente doente, irmãos e irmãs? Por conta do pecado O pecado adoece as pessoas E as pessoas, elas não têm a coragem De Procurar um sacerdote E se confessar Quantas vezes eu já disse aqui para vocês, irmãos Que o sacerdote Não pode comentar sobre sua confissão a ninguém Porque se ele fizer isso, atinge o direito canônico da igreja Então, não tenha medo Se sua consciência está pesando É sinal, meu irmão, que você está em pecado É sinal, minha irmã, que você também está em pecado Então, procure a confissão Nossa Senhora também nos exorta a lermos a Bíblia este mês de setembro Mês da Bíblia, hoje, 26 de setembro O dia que eu estou gravando esse vídeo Hoje é o dia da Bíblia Nossa Senhora disse em outubro de 84 Queridos filhos, hoje vos peço Que leiam a Bíblia nas vossas casas todos os dias E que a deixeis sempre em lugar visível Para que sejais encorajados a ler e a orar Obrigada por responder ao meu chamado A Bíblia é o Deus vivo Deus está na palavra Temos, meus irmãos Nós temos que comungar da palavra de Deus Diariamente Para nos fortalecer Para nos dar força Nos dar conselhos Santidade A palavra de Deus nos santifica Então, quando a gente lê a Bíblia Deus fala no nosso coração através dela E Nossa Senhora também pede o jejum Porque o jejum vai também, meus irmãos Irmãs, nos purificar Vai nos purificar, sim Nossa Senhora, no dia 2 de janeiro de 2007 Ela deixou uma mensagem Queridos filhos, neste tempo santo Cheio das graças de Deus E do seu amor que me envia a voz Imploro-vos Para que não tenhais um coração de pedra Que o jejum e a oração sejam as vossas armas Para se aproximar e conhecer a Jesus, meu filho Segue-me e ao meu exemplo luminoso E eu os ajudarei Estou convosco Obrigada Aí a pergunta O que é que vai acontecer com as pessoas Que não acreditam nesses segredos? Bom Os conteúdos das mensagens de Medjugorje Através da Santíssima Virgem Maria São dirigidas a toda a humanidade do globo terrestre Agora existe uma diferença Existe uma diferença É uma chamada Para a nossa conversão Para nós cristãos batizados É a chamada Uma chamada para nós Para os sacerdotes Para as paróquias Nossa Senhora Aparece lá em Medjugorje Com a pretensão De que os peregrinos Possam Dar importância A viver realmente As mensagens de Nossa Senhora Aprender Com o exemplo A de Medjugorje Nossa Senhora Nossa Senhora Apareceu Com o título De Rainha da Paz Para nós termos paz No coração Na consciência Na alma Pois essa paz Meus irmãos e irmãs Só Deus pode dar Oração Oração Palavra E os sacramentos Da nossa igreja Mas essas mensagens O Senhor O Senhor está te chamando Você tem que aprender A abrir o seu coração Abre o seu coração Abra Expanda 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 seu coração As mensagens de Medjugorje Têm o objetivo De atrair a atenção Da humanidade Principalmente Para os que não creem Nossa Senhora Disse Em Medjugorje Que Quando começarem os segredos Será tarde demais Para aqueles que não creem E que não tiveram A graça da conversão Então é isso Mas o que é que vai acontecer Com essas pessoas Que não creem Que não acreditam Nessas mensagens Quer que eu seja sincero? Não sei Não sei o que é que vai acontecer Eu só confio na palavra De Nossa Senhora Nossa Senhora Disse aos videntes Quando Os segredos Começarem Será Tarde demais Para a conversão Foi isso que Nossa Senhora Falou Simples assim Então Volte-se para Deus E quanto é tempo Olá Se você gostou deste vídeo Eu lhe convido A se inscrever no meu canal A tocar o sininho De notificações Pois Nossa Senhora Vai ficar muito feliz Por você fazer parte Desta família Este canal Que é consagrado A Santíssima Mãe E ao Nosso Senhor Jesus Cristo Aqui você receberá As mensagens De Medjugorje Também algumas palestras Traduzidas E histórias Sobre Medjugorje E a vida dos santos Se você gosta Desse tipo de conteúdo Venha Faça parte Da minha família Aqui Também a sua família Deus te abençoe E a vida dos santos 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 E a vida dos santos